E aí galera, tudo beleza? Olha só com o que eu estou em mãos, o LG K10 novo, o LG K10 2017. Esse é um dispositivo intermediário que tem um destaque na câmera frontal. Ele promete capturar fotos através da câmera frontal com um amplo ângulo de visão. Vamos ver do que esse dispositivo é capaz a seguir na análise. Bom pessoal, vamos iniciar a análise do LG K10 2017. Essa vai ser uma análise caseira, contando a minha experiência de uso e não aqueles detalhes técnicos que muitos canais costumam fazer. Eu vou fugir um pouquinho disso. Para vocês terem ideia, eu já testei a versão do LG K10 lançada em 2016. E essa versão de 2017, não vemos muitas mudanças radicais com relação ao design. Apenas vemos aqui um botão na parte traseira, que também na versão anterior tinha um botão na parte traseira, só que não era nada semelhante, que nesse caso aqui fica muito parecido com um sensor de pressão digitais. Isso pode enganar muitas pessoas na hora de comprar esse dispositivo na vitrine. Mas não se engane, este é apenas um botão, um botão power, que liga e desliga, bloqueia a tela e desbloqueia a tela. O design é bem simplório, mas ele tem aqui detalhes metalizados com um conjunto de plástico. E aí na parte traseira tem um plástico que é removível essa tampa e a bateria também é removível. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa tampa aqui. Bom, está aqui a bateria de 2700 mAh. Essa bateria é removível, tem entrada para o slot SIM, que no caso aqui é nano SIM, tem entrada para o cartão de memória também. E uma das coisas que eu achei muito chato, muito decepcionante nesse dispositivo, é que eu sempre fico achando que isso aqui é um sensor de pressão digitais, só por colocar o dedo atrás aqui, porque a gente já tem mania. Eu particularmente já utilizo muito dispositivos que tem sensor de pressão digitais. E toda vez que eu vou tentar desbloquear esse dispositivo, eu fico decepcionado, porque eu coloco o dedo aqui achando que vai desbloquear só com um toque, mas não. Tem que pressionar e ainda deslizar as telas. E se tiver aquele código de desenhar, ainda você tem que desenhar. Então, achei péssimo por causa disso. Partindo para falar sobre o desempenho do dispositivo, eu falei que eu não iria entrar em detalhes técnicos, mas eu acho importante enfatizar essa questão. Porque se comparado à versão anterior, porque eu também testei a versão anterior, esse aqui agora tem um processador também na MediaTek, mas com oito núcleos, ou seja, octa-core. A versão anterior, a versão lançada em 2016, tinha um processador quad-core. Esse aqui promete um desempenho maior e tem um conjunto de hardware um pouquinho mais equilibrado se comparado à versão anterior, porque agora tem 2 GB de memória RAM e a versão anterior só trazia 1 GB de memória RAM. Esse agora tem 2 GB de memória RAM, processador octa-core e com a frequência de 1.5 GHz. E na minha utilização aqui, em nenhum momento eu percebi lag ou coisa do tipo. Quando eu executo aqui, executei Asphalt 8 para a gente testar e ver se o aparelho ia rodar de boa, obtive bons resultados, nada de lag, executando o Asphalt 8, que é um jogo bem pesado. Mas assim, tem alguns jogos na Google Play que eventualmente pode dar algum probleminha ali, alguns lagzinhos, perca de frames, mas nada demais. A questão é, quando você executa o jogo na parte do loading, que fica carregando o jogo ali, é ali que vai demorar um pouquinho mais para executar o jogo. Fora isso, o jogo executa fluidamente e vamos ver aí como o Asphalt 8 rodou nesse dispositivo. Confere só. Na parte do software, temos o Android mais recente rodando aqui, o Android Nougat, modificado pela interface típica da LG. Ou seja, tem as configurações aqui separadas por categorias, a central de notificações não muito alterada, se comparada à versão baseada no Android Marshmallow, temos aqui o Android Nougat. Você consegue editar os atalhos da central de notificações, tudo bem bacana, tudo bem interessante. O único probleminha aqui é os apps que a fabricante insiste em colocar. E muitos desses aplicativos tem recursos repetidos, ou seja, tem dois aplicativos de e-mail aqui, que já vem o aplicativo do Google e a LG coloca também o dela. Tem o aplicativo de backup, o aplicativo de gerenciar bateria, que isso já vem nativamente no Android, nas configurações. Então, tem muitos apps aqui que eu acho às vezes necessários. Esses bloaters, que são chatos pra caramba. Fora isso, se você já é um usuário familiarizado com a interface de usuário da LG, você não vai ver nada radical aqui. No quesito tela, temos um display LCD, com a tecnologia da LG, que ela costuma incorporar em dispositivos intermediários, chamado de IncelToot. Na reprodução de vídeo que eu fiz nesse dispositivo, eu vi muitas imagens sendo exibidas com aqueles tons frios. Nada de surpreendente, por causa da resolução da tela, que é apenas HD. Então, a gente não pode esperar muito. Vindo a reprodução, eu vi o preto com aquela sensação de preto iluminado, né? Você pode perceber aí, com a reprodução que eu estou fazendo, e vocês tiram suas próprias conclusões. Enfim, é um dispositivo que foi lançado por R$1.199, então a gente esperava uma resolução no mínimo Full HD. No quesito câmera, assim como na versão anterior, a versão de 2017 do LG K10, a gente não pode esperar bons resultados de fotografias. Especialmente capturadas através da câmera principal. Em meus testes, eu fiz muitas capturas, e em muitos casos, as capturas ficaram com um alto nível de granulação, mesmo capturadas debaixo da luz solar, o que a gente sempre espera um bom resultado. O que eu percebi, na verdade, quando eu capturei fotos através do LG K10 2017, é que as fotos ficam ótimas, maravilhosas, quando você captura com um objeto bem próximo. Mas quando é fotos de cenário aberto, uma paisagem, por exemplo, as fotos ficam um pouco borradas, né? Um pouco de granulação é exibida aí, nessas imagens capturadas. Já a câmera frontal faz um pouco a diferença, porque ela tem um sensor de 5 megapixels e consegue entregar boas fotos, especialmente por ter um ângulo de visão de 120 graus. Você sabe o que significa isso? É muito boa para captura selfie, e os resultados finais, em sua maioria, ficam com aquela sensação de foto panorâmica só por causa do seu ângulo de visão, que é bem aberto. Para o seu tanque de energia, ou seja, a bateria, temos uma capacidade de 2.700 mAh. Parece uma capacidade pouca, mas para o conjunto de hardware, o conjunto de especificações do dispositivo, é a capacidade ideal. Claro, poderia ser maior, mas essa capacidade consegue sim dar conta do recado. E o tempo para recarregar é o que eu achei um pouco decepcionante. Embora seja uma capacidade pouca, 2.700 mAh, você não vai conseguir recarregar o dispositivo completamente em menos de duas horas. Uma coisa nada agradável no LG K10 2017 é a sua reprodução de áudio. Vimos aqui uma reprodução de áudio nada fiel. Em muitos casos o som sai muito abafado. Olha só o que é que eu estou falando. Vocês viram aí, reprodução de áudio nada agradável. Então coloquem um fone de ouvido para escutar suas músicas. E o pior de tudo é que o fone que vem nele nem é de boa qualidade também. Então, bagaço. Minha conclusão final sobre o LG K10 2017. O aparelho foi lançado por R$ 1.199, se eu não me engano. Eu não acho um valor ideal para um dispositivo que traz essas características. Porque vimos aí o Lenovo K6 Plus, que custa R$ 1.299. Em algumas lojas você encontra até mais abaixo que isso. Então é uma ótima opção se comparado a esse dispositivo aqui. O legal é que ao decorrer do tempo o preço do dispositivo cai muito. E esse aparelho aqui você já consegue encontrar em lojas online por cerca de R$ 899. Até aí, tudo bem. Então pessoal, essa foi a minha análise do LG K10 2017. Se vocês gostaram do vídeo, dá aquele like favorita. Até a próxima.